Vou fazer duas coisinhas nesse vídeo. A primeira é apresentar um pequeno trecho do Mamãe Defequei, quer dizer, o Mamãe Falei, sobre a Tábua Tamaral, e aí neste trecho ele fala algo sobre as propostas do Ciro Gomes. Eu quero comentar este detalhe. Então vou passar para vocês o trecho e aí na segunda parte eu quero falar sobre o Welfare State, o Estado de Bem-Estar Social, e mostrar para vocês como que está o debate atual, que não é isto que o Mamãe Defequei, o Mamãe Falei, ou seja, falou. Notem bem o vídeo dele, depois eu volto. Visível que ele está aí desesperado com a Tábua Tamaral. Por que a Tábua Tamaral desespera os meninos do MBL? Por uma razão simples. A Tábua Tamaral não defende a ideia de meritocracia no sentido que eles defendem, mas ela é vitoriosa no âmbito da meritocracia, mesmo no sentido que eles defendem. E eles que defendem a meritocracia são todos do MBL fracassados. Nenhum deles venceu profissionalmente. Esse Mamãe Defequei, ou Mamãe Falei, ele está com 30 e poucos anos e agora ele recebeu o primeiro emprego dele. Adivinha no que? Na política, ou seja, qual emprego funcionário público? Entendeu? Justamente aquilo que ele diz que não vale a pena ser. Em outras palavras, isso deixa eles muito bravinhos, muito nervosinhos. Mas não é essa a questão de hoje. Eu aproveitei esse vídeo dele para pensar o detalhe de como que é que o senso comum imagina falar a verdade quando não fala absolutamente nada que presta. Esse senso comum dele aí. Ao fazer a crítica de que as ideias da Tábata ou do Ciro Gomes são ideias velhas, e o que ele defende é o novo, ele está fazendo simplesmente uma inversão. O liberalismo que ele defende, o neoliberalismo que ele defende, é muito semelhante ao liberalismo clássico. Portanto, este é o velho. O novo é exatamente os regimes que levam ao estado de bem-estar social ou welfare state. Agora, o que muita gente não percebe, é que a ideia de que o estado de bem-estar social ou welfare state está em crise, é uma ideia, esta sim, velha. A literatura da crise do welfare state, a literatura da crise do estado de bem-estar social, é uma literatura de quando eu era jovem, quando o final dos anos 70, para início dos anos 80 e durante os anos 80, houve a crise do estado de bem-estar social, se não realmente, pelo menos na literatura. E daí surgiu o neoliberalismo. Mas hoje, dos meados dos anos 90 para adiante, para o começo do século XXI, há inúmeras pesquisas mostrando que, na verdade, o projeto criticado é o projeto neoliberal. O projeto em crise é o projeto neoliberal. As pessoas estão pensando no governo Hegel e Thatcher, quando, na verdade, nós já passamos até pelo governo Obama, Clinton, e na Europa nós tivemos toda uma outra rediscussão do welfare state, do estado de bem-estar social. Deixa eu só falar para vocês a seguinte coisa. Primeiro, o estado de bem-estar social, ele não é uma invenção das esquerdas. Ele é uma invenção conservadora. O estado de bem-estar social é uma invenção conservadora. Ele nasceu com o Bismarck, na Alemanha, através de uma política de seguros. Então, seguro-desemprego, se você vai, se machuca no trabalho, então você tem um seguro. Se você fica doente, então você tem um seguro. Há uma série de leis que apontam para uma proteção social e uma proteção do trabalhador, principalmente do trabalhador masculino, formulada pelo Bismarck. Então, a ideia é fazer com que o mercado não perca trabalhadores. A ideia é fazer com que quem trabalhou tem valor. Então, o mercado regra esta primeira ideia de estado de bem-estar social. Agora, a ideia do estado de bem-estar social pautada no status e na cidadania, ou seja, todos têm direitos iguais e, portanto, o estado deve garantir uma boa vida para as pessoas. Apesar das leis serem semelhantes, é uma ideia que só vai vingar, em termos práticos, em 1944, na Inglaterra. Então, você tem um outro tipo de estado de bem-estar social. Um baseado no mercado, outro baseado no status e no conceito de cidadania. E é isso que traz a história do estado de bem-estar social até hoje. É este vínculo bismarckiano-conservador ou o vínculo mais, digamos assim, liberal ou de esquerda, inglesa, trabalhista. Os outros países circulam em torno dessas propostas até vir a chamada crise do estado de bem-estar social, que, na verdade, não é uma crise real. Ela é um impacto de um certo esgotamento do pós-guerra, que vai aparecer nos anos 70. O problema é que hoje já existe um número enorme de pesquisas que mostram que a crise do estado de bem-estar social não aconteceu. Em outras palavras, se você vai e contabiliza os anos 80, os anos 90 até o 2000, você vai ver que todos os estados chamados estados de bem-estar social, o welfare state, o inglês, o italiano, o francês, o belga, o dos países nórdicos, o americano, seja ele em que grau que ele esteja, seja ele de vínculo bismarckiano ou vínculo inglês, ele se manteve. As perdas trabalhistas não ocorreram. O estado de bem-estar social se mantém intacto e transformado, e as curvas de proteção do trabalho, do emprego, das pessoas, das famílias, do bem-estar social, aumentou nesses países desenvolvidos. E isto refletiu também nos outros países não desenvolvidos, porque as políticas continuaram a pedir, e o estado continuou a se inserir num programa de bem-estar social. Não é preciso ir longe. Há textos e textos e textos, hoje em dia, da literatura comum, que essa garotada do MBL não consegue ler, porque eles não têm formação escolar para tal, mas há na USP, há na Unicamp, há na UFRJ, em todas as universidades já há uma literatura brasileira sobre esse assunto internacional. E as pesquisas não são de pesquisa, obviamente, em filosofia política. Filosofia política eu faço eu. Eu é que fico fazendo a disputa entre John Rawls e Nozick. A ciência política, e não a filosofia política, ela faz o estudo empírico, mostrando que o estado de bem-estar social não se diluiu, pelo contrário, ele se transformou. E por que ele teve que se transformar? Por uma razão simples, gente. Quando apareceu a ideia de crise do estado de bem-estar social, na verdade, não era uma crise. Era o quê? Eram necessidades de uma sociedade que havia se transformado. Transformado no mercado, o mercado de trabalho havia se transformado. Se transformado na questão da demografia e se transformado na questão de famílias. Em outras palavras, o mercado de trabalho passou a sofrer um impacto enorme, enorme, da tecnologia. Então, há um crescente desemprego. O mercado de trabalho, o mercado de trabalho não, as famílias passaram a não ser mais famílias ditas tradicionais. Elas passaram a ser comandadas por mulheres. Elas passaram a ter vínculos que não mais, os vínculos anteriores. Isso foi um impacto muito grande. E um outro impacto foi o impacto demográfico. As transferências de população e também a ideia da população, em alguns lugares, ficar mais velha, também deu um outro impacto. Então, isso não gerou a crise que se esperava, para a qual a solução, em alguns lugares, foi o neoliberalismo. Isso, sim, isso gerou uma transformação do estado de bem-estar social. A vaga neoliberal durou muito pouco. Em meados dos anos 90, ela já havia passado como literatura. Tanto é, que em termos de filosofia política, ela era lá dos anos 70, com o Nozick. Com o Nozick, o Robert Nozick. Então, qual foi a transformação do estado de bem-estar social? Ou do Alfred St? São várias transformações que ocorreram, segundo aquela tradição, ou bismarckiana, ou inglesa. E uma das transformações que hoje está em pauta, e que está correndo bem, e está se espalhando por outras, é a transformação vinda do PIS. O que é PIS? É o programa, a perspectiva, digamos assim, a perspectiva do investimento social. Ou seja, o estado de bem-estar social, hoje, ele não é mais keynesiano, e ele não é mais, digamos assim, uma espécie de mescla entre liberalismo e keynesianismo. ele tem uma forte tendência nórdica, ele tem uma forte tendência vinda da Suécia, e vinda dos países nórdicos, principalmente Dinamarca, Noruega, o que se faz ali? Se faz uma outra via de estado de bem-estar social, já há quase 30 anos, 20 anos, e que vai se espalhando agora como um bom modelo, que é a perspectiva do investimento social. O que é a perspectiva do investimento social? A perspectiva do investimento social é considerar esses três fatores de mudança. Considerar o envelhecimento da população, considerar a tecnologia, e considerar a mudança familiar. Então, a primeira coisa na mudança familiar é lembrar que não é possível desconsiderar metade da população, ou seja, as mulheres. as mulheres entraram para o trabalho, então, fazer política social é fazer política social para que as mulheres continuem no trabalho, e possam continuar no trabalho. Então, aí aparece o quê? Os programas de educação bem na terra, infância, para recolher a criança, os programas, todos eles, voltados para para cuidado com a gestante, os programas, todos eles voltados para creche no trabalho, os programas, todos eles voltados para a saúde da mulher, para que ela possa não parar de ter filhos, e no trabalho. Então, isso atinge também o segundo, a questão central, né, da mudança da perspectiva das famílias, mas atinge também, né, por conta do cuidado com a mulher, o cuidado com o idoso. Então, a perspectiva de que uma parcela da população vai envelhecer e vai poder trabalhar, mas nos países menos envolvidos, uma parcela da população não vai envelhecer e não vai poder trabalhar, então, são dois pesos, duas medidas, aí, que o caso sueco não contempla, mas ele tem a ideia. Isso sem contar a questão da seguridade social voltada não mais para a ideia de fim da vida, mas para a ideia de continuidade da vida, ou seja, você poder sacar várias vezes de seguros em determinados momentos a partir do seu trabalho naquele momento. Principalmente a questão do prêmio no trabalho, prêmio por produtividade, prêmio por competência, prêmio por requalificação no trabalho, prêmio por educação, por melhoria da sua própria educação, então você vai tendo o quê? Ao invés de uma seguridade social para o fim da vida, um conjunto de seguridades sociais para manter você no contínuo da vida. Então, isso tudo aumenta e muito a produtividade do país e ao mesmo tempo mantém os patamares de busca de igualdade e de melhoria de vida do Estado de bem-estar social. Esse é o chamado PIS, perspectiva do investimento social, que é o modelo sueco e que tem a tendência de se espraiar pelo mundo. Então, o mundo hoje não escute mais questão de neoliberalismo, gente. Todos aqueles que ficaram amarrados ao neoliberalismo estão sofrendo protestos enormes. Você vê aí o caso da França, que não se adaptou ao novo regime. E o que é pior é que países subdesenvolvidos e mentalidades subdesenvolvidas como essas desses garotos do MBL pegaram o bonde andando, não leram nem sobre a crise do Estado de bem-estar social, não leram nem sobre a crise do neoliberalismo, não entendem o que está acontecendo porque fica escutando besteiras de Instituto Mises, de Olavo de Carvalho, de gente que faz panfleto para ganhar molecada besta. Então, quando você vê o debate da Previdência de um Ciro Gomes, onde ele aponta para o regime de capitalização, mas quer uma transição do regime atual de repartição para manter certos ganhos do regime de repartição, o que o Ciro Gomes tem na cabeça? Ele tem na cabeça o debate sueco, o chamado PIS, perspectiva do investimento social, que, na verdade, traz ainda o debate lá da origem do Estado de bem-estar social, ou seja, se vamos pela via do Bismarck ou se vamos pela via inglesa. A proposta sueca é não vamos por via nenhum desses dois casos e também não vamos pela via keynesiana, vamos pela perspectiva de trazer a mulher cuidar dela, fazer com que ela não pare de ter filhos e cuidar de cada trabalhador no decorrer da sua existência e não esperando ele sair do trabalho. Esse Estado de bem-estar social que está na jogada agora, que está na literatura, vocês podem encontrar em inúmeros de textos, vou deixar um aqui embaixo para vocês lerem, de professoras mais jovens do que eu, claro, que estão na ativa, que estão pesquisando isso no Brasil e que estão trazendo essa literatura. Vou deixar aqui o link de um dos textos desse pessoal e espero que com isso a gente possa ir adiante e que as pessoas envolvidas com o debate não fiquem aí como essa garotada ficou, esse mamãe defequei, porque isso daí é o restolho da humanidade, isso aí é a bactéria do saco de fezes do Bolsonaro. Gente, dá o like no canal, aciona o sininho, assina o canal, não esquece do seja membro ou do apoio-se ou da colaboração, porque vejam como é que vocês estão montando o canal, vejam como vocês estão influenciando, dá uma olhada por aí, vejam quantos jornalistas estão tomando a pauta que vocês fazem aqui para o canal como pauta para eles, vocês é que estão fazendo isso, eu estou servindo de porta-voz para vocês, eu estou recolhendo o que vocês mandam para mim, o que vocês criticam e estou tentando elaborar isso. contra a deficiência cognitiva programada, vamos botar mamãe e defequei de volta ao lugar dele que é ficar na privada, se defecou fica lá, ok? Daqui a pouco eu volto.